Vamos fazer aqui, relembrar, fazer uma releitura de grande sucesso do nosso país, tá certo? Vamos fazer uma mistura aqui, um mesclado, começar primeiro com essa música, com essa canção aqui, ó. Simbora! E come! A oportência! Caça as calmas, o guitarra, caça as calmas! Caratou! Da faminha da moça, fazendo todo mundo junto, cara, assim, energia pra Roger e Robinson! Tchau! Tchau! Quem lembra dessa aqui, ó? Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor impensado, com vontade de te ver Porque eu te amo Quero ouvir, vai! Porque eu te amo Uma luz de fogo, fez meu coração queimar Um louco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero vocês todo dia Todo dia eu quero Uma chance pra dizer E o quê? Eu te amo Salva o saci e todo mundo! Ai, Matheus Só vocês, vai! Oh, 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 oh Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá comigo Oh, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá comigo Eu vou mentir da nação Eu vou nascer da bebê Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Você me leva pra casa Quem só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher A gente vive juntos A gente se dá bem Não desejamos mal A paz e ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Considerando sustar Toda a roupa Pá Oh, tá gastando de novo Que ela vem querendo bater essa mãozinha Bala, 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 tchau, tchau Tinha um pé no chão, vira, tchau, tchau E aí, como é que é? 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 Essa história de um nove ano Cabelos compridos na rola do vento E aí, como é que é? E aí, como é que é? Saudade vem, 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 vem te buscar Saudade vem, 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 vem te buscar Como é que é? Tinha um pé no céu Tinha um pé no céu Alô, piradinhas! Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer provar Mas ela tá de boa Mas ela tá de boa Só querendo dançar Mas depois o pé Bebe e fica piradinha Ela desce no salvinha E aí, como é que é? A gatinha perde a linha Piripipipiripiripiripiripiradinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.